Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa sexta-feira, já queria desejar uma excelente sexta aí para todos vocês, e desde já um excelente final de semana, peço para que deixe aquele like, você que está chegando, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses, então já amassa o dedo no like, já se inscreva caso ainda não seja inscrito, é aqui embaixo, e é totalmente gratuito, ative o sininho das notificações também, para você não perder nada, assim que a gente enviar vídeo novo, você vai receber em primeira mão, ativando o sininho em todas as notificações aqui embaixo também, totalmente gratuito, fechou? E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, e muito obrigado aos novos inscritos, tamo junto, vocês fazem esse canal acontecer. Família, quero começar falando aí, que a sexta-feira é de trabalho na academia de futebol, o Verdão fará seu penúltimo treino antes de encarar o Fluminense, jogo aí no domingo, tá? Allianz Parque às 4 horas da tarde, e o treino está marcado para o mesmo horário do jogo, tá? De domingo, treino hoje aí às 4 horas da tarde na academia de futebol, então mais tarde a gente vem trazer para vocês aí todos os detalhes. Amanhã o Abel fará o último treino com a equipe, né? Vai definir a equipe que vai atuar contra o Fluminense, provavelmente voltam o Mike e volta o Gustavo Gomes também, certo? Mas amanhã o Abel vai definir aí se vai com o mesmo esquema que foi contra o América, se vai voltar os três zagueiros, né? Enfim, amanhã o treinamento está marcado para as 10 horas da manhã. E para esse jogo aí contra o Fluminense, queria passar uma informação importante, porque temos um mini tabu para quebrar aí contra os cariocas no domingo. Pelo Campeonato Brasileiro, nós não vencemos o Fluminense a 4 partidas, hein? A última vitória do Palmeiras em cima deles foi no Brasileiro de 2021, na 13ª rodada, naquela ocasião o Palmeiras venceu por 1x0 com um gol contra aí do zagueiro Manoel. Depois disso, duas derrotas e dois empates. Então, podendo ser o jogo do título, claro, com o pé no chão, depende de outros resultados, o Palmeiras precisa vencer, tá? Mas não precisa de mais motivação do que propriamente ser o possível jogo do título, né, rapaziada? E jogar no Allianz Parque lotado, né? Jogar pelo Abel Ferreira também, por que não? Tem informação aí que eu quero trazer para vocês, tá? Mais informações importantes aí sobre a Bel e para os jogadores mesmo, né? Deixarem mais ainda o nome na história do Palmeiras. Pô, ganhar mais um título, né? Com a camisa do Verdão. Esses caras aí já fizeram história e continuam fazendo e continuarão. Alguns ainda continuarão, claro, né? Os que vão ficar aí para 2024. Mas enfim, tá? Esse tabuzinho, esse mini tabu aí contra o Fluminense para a gente quebrar no domingo. Quatro jogos aí sem vencer eles pelo Campeonato Brasileiro, tá? Queria falar agora sobre o futuro de Abel. Certo, rapaziada? Ontem passamos algumas informações aí no vídeo da tarde. E eu tenho duas informações agora, tá? De duas pessoas diferentes. E eu vou passar para vocês e quero saber a opinião de vocês. A primeira é que internamente o discurso dos atletas é de que Abel não seguirá no clube. E a busca pelo título é para fechar com chave de ouro. Por isso, o foco é total. Essa é a primeira informação. E a outra informação, a segunda informação é a seguinte. Após o Campeonato Brasileiro, A diretoria se reunirá com Abel e a comissão técnica para tratar de um feedback aí da temporada e sobre futuro. O Vitor Castanheira que falou na última coletiva aí contra o América Mineiro que todos andam juntos, né? Que não quer falar de futuro, mas todos andam juntos. Então a decisão deles aí vão ser tomada em conjunto, tá? Se o Abel vai ficar, a comissão fica. Se o Abel for embora, a comissão vai embora também. O Abel tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2024. E a diretoria vai propor, olha só, hein, torcedor. Olha essa informação, hein. Vai propor uma renovação até o fim de 2025, tá? Então não é até 2027. Pelo que a gente está sabendo, essa segunda pessoa que nos passou essa informação. Nesse contrato teria uma cláusula que se tiver proposta da Europa ele poderá ter uma rescisão sem multa, certo? Isso tudo por conta dessa proposta aí absurda do Catar e os caras podem vir e pagar a multa e não tem nenhuma negociação com o Palmeiras e o Abel não cumpriria seu contrato até 2024. Então, essa informação é que a diretoria vai propor uma renovação para o Abel e para a comissão até 2025, tá? E nesse contrato teria uma cláusula que se tiver proposta da Europa, especificamente da Europa, né, poderá ter uma rescisão sem multa. O que você acha, torcedor? Você acha que o Abel fica? Você acha que o Abel sai? Diretorista certa em propor uma renovação só até 2025, não até 2027 e, claro, nessa renovação aí, tá? Por enquanto, né, a princípio vai ter um aumento salarial, né? Vai ter a valorização salarial. Vão abordar sobre o investimento alto, principalmente, tá? Por conta do Super Mundial em 2025, que também é um sonho do Abel disputar mais um Mundial pelo Palmeiras. Claro, se ganhar a Libertadores de 2024, vai para o Mundial de 2024, mas só lembrando, o Palmeiras já está garantido no Super Mundial de 2025, tá? Vai entrar na pauta também dessa reunião, segundo algumas informações. De momento é isso que eu posso passar para vocês, tá? Muita gente falando aí, inclusive passamos ontem aqui, que ele já aceitou, né, a proposta lá do Al-Sadi. Aí, agora, tem essas informações, né, de jogadores já em tom de despedida, né, já internamente ali, falando de... O discurso, né, dos atletas internamente, é de que o Abel não seguirá no clube. E essa outra informação é da reunião que vai ter após o Campeonato Brasileiro, né, a última rodada é na próxima semana contra o Cruzeiro, para tratarem dessas situações aí. Bom, vamos aguardar, né, o Abel postou ontem uma mensagem aí enigmática, agradecendo o torcedor, né, o torcedor fez um... Teve um mosaico na última quarta-feira, com a frase do Abel, né, todos somos um, com o Abel, né, aquela imagem do Abel fazendo assim, ó, com a mão na... com os dedos na... na cabeça. É isso aí, cara, olha, muitos torcedores ficaram, né, com essa mensagem enigmática aí, porque... na postagem, tá, ele agradeceu aí o apoio da torcida, isso ontem, tá, isso ontem à noite aí. Ele agradeceu a torcida, né, que fez um mosaico aí, com a imagem dele, e a legenda foi a seguinte, família Palmeiras, todos somos um, sempre. Mensagem enigmática aí do Abel. Mudando de assunto, quero falar agora sobre Caio Alexandre, ele está bem encaminhado para ser jogador do Palmeiras, e nos próximos dias, trago mais detalhes. Vocês lembram que Palmeiras estava acertando com o Fortaleza, se iria pagar... Palmeiras quer pagar em 2025, né, quer terminar de pagar em 2025, e o Fortaleza quer receber ainda em 2021, e 24, tá, do Caio Alexandre. E o Breno Lopes também pode ser envolvido aí, aí ia bater alguns valores, certo, mas o negócio está bem encaminhado, depois eu trago mais detalhes para vocês. Tanto aqui, quanto no nosso grupo lá no WhatsApp, se você não segue a gente lá no WhatsApp, o Vezinho Alviverde está com o canal lá, aí a gente publica muita informação lá também, né, às vezes até antes de sair aqui, a gente posta lá, tá, então se você quer ficar bem informado de tudo do Verdão, segue a gente lá no WhatsApp, primeiro link do comentário fixado, só clicar aí e seguir a gente lá para fazer parte do grupo do Resenha Alviverde, estamos chegando aí a 900 seguidores, beleza? Bom, informação exclusiva agora aí sobre Dudu, hein, vai deixar o torcedor palmeirense empolgado e feliz. Vou passar para vocês aqui, tá? O Bachola acompanhou o jogo de quarta-feira lá no Allianz Parque, inclusive tem até algumas imagens aí dele circulando lá com jogadores que estavam suspensos, né, jogadores que estão lesionados, certo? Que é o caso do Dudu, ele foi visto aí sem apoio nenhum, rapaziada, sem aquela bengalinha, né, sem muleta, obviamente ele já está fazendo trabalho ali de fortalecimento, mas ele foi visto sem apoio nenhum, tá? Caminhando, claro, com alguma cautela, né, com alguma dificuldade ali por conta da lesão no joelho direito, a lesão grave aí que ele teve que passar por cirurgia e está em recuperação. E olha, as informações, tá? É que ele teve uma ótima evolução, está tendo uma ótima recuperação, tá? E está surpreendendo até os fisioterapeutas, ou seja, Dudu pode voltar antes do previsto, vejam bem, Dudu pode voltar, não quer dizer que ele vai voltar, tá? O previsto aí era para agosto, né, agosto, setembro de 2024, pode ser que o Dudu volte um pouco antes, né? Vamos aguardar, ele ainda está em recuperação, a gente sabe que é um processo muito difícil, é um processo doloroso, tá? Mas o Bachola está fazendo tudo certinho, está evoluindo bem, e, pô, o núcleo de saúde e performance do Palmeiras, cara, é sensacional, né? É excepcional, é coisa de outro mundo mesmo, tá? O que eles vêm fazendo ali no centro de excelência do Palmeiras, e o Dudu está evoluindo muito bem, pode ser que volte antes do previsto. Bom, vamos aguardar e torcer para que isso aconteça, né? E é isso, rapaziada, não tem mais nada para passar, acho que eu não esqueci de mais nada, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo da manhã, deixa o like se gostou das informações, deixa o seu comentário também, porque a resenha com vocês é muito importante, mesmo que eu não consiga responder, eu leio todos os comentários, tá? Pode ter certeza que eu leio todos os comentários, resenha com vocês é sempre sensacional, então, deixa o like, se inscreva, comenta aí embaixo, compartilha, mas tarde a gente volta, tamo junto, e avante palestra! E aí,